E ainda falando sobre o desenvolvimento sustentável, o presidente Lula defendeu ontem aqui em Brasília a diversificação da matriz energética brasileira. O discurso do presidente ocorreu de forma virtual na Cúpula das Grandes Economias sobre Energia e Clima, cúpula essa organizada pelos Estados Unidos. Continuaremos também a investir em soluções como a agricultura de baixo carbono, infraestrutura verde e biocombustíveis. E estamos junto com a Alemanha, aqui no Brasil, pesquisando hidrogênio verde e já estamos no estágio razoavelmente avançado. E eu espero que logo, logo, a gente possa estar não só utilizando internamento, mas vendendo hidrogênio verde. Eu quero dizer para vocês que pode contar com o Brasil, que o Brasil cumprirá os seus compromissos com o meio ambiente e com o clima. Obrigado.